Fala galera beleza e bem-vindos a mais um vídeo do tibia e só para não perder a mãe, aqui é o Endosef do canal Endosef TV, bem-vindos a mais um vídeo do tibia e no vídeo de hoje eu vou tentar assolar o F de novo e eu contratei um duende que trabalha para o Papai Noel. Música 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 Foi muito difícil encontrar um bom duende, mas eu encontrei que ele deve editar os meus vídeos a partir de agora, então obrigado aí duende do Papai Noel que vai me ajudar, você é muita gente boa. Então, eu espero que eu possa gravar os vídeos falando baixinho e o meu duende edite, tire os ruídos e aumente o meu som. Então, enquanto eu chego lá, eu espero também que o meu querido amigo editor duende mostre minhas duas últimas mortes, ou na verdade uma só, porque a segunda acabou não sendo filmada na UFQuest, por favor, enquanto eu chego lá, aproveito e mostro para a galera morrendo, hein? Música 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 Ih, agora vai ser um pouquinho chato... Ah, até que não. Súcio. Bom, espero que vocês tenham visto a minha morte e a minha tentativa, enfim, frustrada, porque a segunda acabou não filmando, então, enfim, só a primeira morte mesmo. Então, dessa vez eu vou fazer o caminho por baixo, eu tô com pouca poção de mana e muita poção de HP. Ah, o objetivo de eu estar com... Isso ali é só por garantia, tá? É só por não vir nenhum. O objetivo de eu estar com muito HP e pouca mana é porque eu não uso magia, tá? Ah, só os Ezura da vida. Só que lá embaixo eu não vou ficar atacando Ezura, então... Problema. Música Por que é fácil? Por que é fácil. Música É, presta desculpas por ter ficado bastante tempo sem postar vídeo, enfim... É, de verdade... É que... Foi mexendo Skype. MENTIROS! É que... É, eu tenho viajado bastante e eu falei isso pra vocês, então... Por conta disso eu não tive tempo de ficar gravando vídeo. Então eu gravei uns tutoriais e tal que não exigia muito tempo e nem muito esforço pra gravar. E também porque como tem muita gente nova seguindo o canal agora, eu achei que seria interessante fazer esses tutoriais pra ensinar a galera como que joga o jogo, já que tem bastante gente tentando começar a jogar. Então, é interessante pra mim, porque eu ajudo essas pessoas que estão começando e também, como eu disse, não ocupava muito tempo, então dava pra eu fazer numa boa. É, outra coisa... É... Pra quem acompanha o meu canal, é, sabe aí que eu tô com quase mil inscritos e cem mil visualizações, ou seja, são duas metas que eu pretendo alcançar daqui a pouco. E, por conta disso... Eu não precisaria vir aqui, eu tô vindo aqui matar esses orcs só porque, eventualmente, eles poderiam ser lurados. Então eu prefiro já lurar e matar do que quando eu tiver com um Arlord, por exemplo, atrás de mim e acabar tomando um desses na cara. Então, vamos dizer assim, melhor eu lurar logo, enquanto não tem nada, do que acabar lurando quando tem alguma coisa e eu acabar me ferrando, né? Esse é por isso que eu já fui lá e já me acertei com eles. Mas, enfim, como eu tava falando, eu tô chegando a mil inscritos e cem mil visualizações. Não é grande coisa, obviamente, o canal continua minúsculo, mas é uma marca simbólica, né? É uma marca que muita gente comemora até, enfim... E eu não vou ser diferente, é claro que eu vou comemorar e tal, mil inscritos e cem mil visualizações. É um começo interessante, embora o canal já tenha mais de um ano, mas eu demorei um ano pra conseguir essa marca. Só que, é claro que o canal cresceu muito rápido nos últimos meses e isso é motivo de orgulho pra mim. A galera aí que acompanha deve ter percebido que o número de visualizações e inscritos deu uma subida assim... Começou a disparar aí nos últimos meses, principalmente por causa da série do Tibia, mas também porque os vídeos de Minecraft viraram uma espécie de viral, começaram a dar certo. Então, obviamente, só motivos pra comemorar em decorrência disso. Mas então, como eu devo estar alcançando aí no mês que vem, se conseguir, se continuar essa média, o número de inscritos a mil e o número de visualizações a cem mil, eu vou fazer uma semana dos inscritos. Vai ser uma semana de sorteio de Premium Time. Talvez eu sortei, tipo, até uma chave do Cube World original, por exemplo. Enfim, eu já comprei o Cube World, eu só não fiz série ainda, porque tá todo mundo fazendo. E eu não encontrei amigos pra jogar comigo, então eu achei que não seria interessante fazer a série sozinho, né? Já que é um jogo mais pra ser jogado em grupo. Eu só tô me preparando aqui, mas enfim. Deixa eu só terminar de falar antes de tentar solar a quest. Então, quando eu chegar a mil inscritos e cem mil visualizações, eu vou fazer essa semana aí dos inscritos e fazer vários sorteios e tal. Provavelmente vão ser três Premium Times, talvez uma chave do Minecraft, alguma coisa assim, mais específica. Mas vai ter Premium Time do Tibia, certeza. Então, se você quiser que isso aconteça, dá aquela ajuda pro canal. Chama seus amigos que gostam de Tibia ou Minecraft pra assistir. E quando chegar aí nessa meta, eu vou preparar algo bem legal aí pro canal. Então, espero aí que vocês gostem. Eu realmente espero, tá? Eu vou fazer bastante sorteio e tal. Eu realmente espero que vocês curtam. Ai, ai, ai. Eu já vi que ali ia ficar complicado. Tem que ser racional. Viu que tá complicado, volta. Opa! Eu fui ver se saiu minha Poison Bomb, mas não deu pra ver. Então, não. Não saiu. É, galera. Eu vou esperar eles darem uma esparçada ali. Então... Já volto. Galera, deu uma esperada aí. Opa! Eu acho que talvez dê certo agora. Ai, 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 ai. Ufa! Beleza. 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 Tá dando certo. Tchau. Vamos lá, gente. Tá tensa aqui, mas tá dando certo. Tá tensa, mas tá dando certo. Eu sabia que isso aqui não seria fácil, mas... Beleza. Talvez o último Warlord. Tchau. 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 Beleza, gente. Acho que limpei por enquanto. O ruim é que eu gastei muita poção de vida. Eu devia ter trazido mais. Tchau. 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 Hork Rider não é aquelas coisas também não. Pode vir. Tchau. 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 Olha só, tá dando certo. Beleza. Até aqui eu não usei poção nenhuma. Albert, boa. E agora vem o capiroto, agora vem o difícil, agora vem o difícil. Beleza, um já foi. Beleza. 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 Tô dando umas travadinhas aqui. Eu acho que esse é um dos últimos. Galera, só um segundo que eu vou ver por que que tá travando, rapidinho. Um salve pro Logan, que pediu pra eu mandar um salve pra ele no vídeo. Então, Logan, um salve pra você. Já consegui! Ah, moleque! Soleil a quest! Finalmente! Filesword. Ué. Ih, eu tô sem cap, né? Verdade. Ah, vai isso aqui pra fora. Isso aqui pra fora. Vai isso aqui pra fora. Ah, a terceira é a de vez, gente. Tá aí, OF Quest, soladinha. Não foi difícil. Obviamente, as outras vezes eu morri por burrice e total. Toda a culpa foi minha. E foi pura burrice mesmo. Não é difícil. Deu pra ver aí que... Um pouquinho mais de calma e paciência. Você faz ela numa boa. Aí, ó. Eu falando da burrice. Aí, ó. Já joguei e pôs no lugar errado. Eu vou puxar o dragon primeiro. Aí eu tenho o meu esqueminha de ficar aqui. E aí, se ele for correr, ele não vai correr pra cima do warlord, por exemplo, que tá lá esperando. É claro que eu podia simplesmente sair correndo e subir a escada, que não vai ter tanto bicho quando tinha na entrada. Mas, já que eu já solei a Quest, eu quero ao menos fazer ela bonitinho, sair numa boa. É claro que provavelmente não vale a grana que eu gastei. Sei lá, uma Night Armor, uma Fire Sword, um Night Axe, vai dar o que? 10k? Gastei muito mais que isso, né? Mas, valeu toda a diversão que me proporcionou a minha alegria de ter finalmente completado. Falou, fera. Vem aqui comigo. Que eu não vou ficar pegando você e seu irmãozinho ali juntos, não. O ruim vai ser a saída também. Ih, eu tô com pouca poção. Bom, eu acho que esse aqui é o último, né? Provável. Ui, quase. Caramba, não para de vir, bicho. Eu preciso sair, minhas poções estão acabando, velho. Hum, tá aí, segredinho. Bom. Capaz de você ser mais útil agora. Vou ficar assim também, até limpar tudo. E apareceu alguém... Ah, mas agora eu já solei a Quest. Valeu, gente. Hi-hi! Bom, galera. Solei a Quest. Na hora que eu tava saindo, alguém apareceu. Mas a Quest em si... Eu solei. Eu não vou voltar lá e matar tudo de novo por causa da saída. Até porque eu ainda tenho o Runa sobrando e tudo mais. Mas, é claro que eu só vou parar de gravar quando eu sair definitivamente daqui, né? Até porque eu tô cheio de coisa, não seria interessante eu morrer. Tchau. O Ark Leader não vale quase nada também. Ah, anda aí. Beleza. Se quer ficar lá, eu deixo. Nossa, o tanto de... De flasca que eu vou ter pra vender vai ser uma maravilha. Ah, e também esse vídeo provavelmente vai ter várias músicas, porque eu fiquei quieto um tempão, me concentrando pra conseguir... Eu sou lá a Quest também, né? Espero que isso seja compreensível. Ah, conseguimos, gente. Agora é só dar aquela corridinha dos Brothers. Ou nem isso, porque tem gente caçando aqui. Ah, e aí, galera? Agora eu vou poder voltar a caçar normal, porque a Quest está concluída. É isso aí, amiguinhos. Depois de várias mortes, vários fracassos, várias tristezas, finalmente consegui solar a bendita Quest. E é isso aí, gente. Eu vou voltar ali pro meu lugarzinho do Zwyvern. Eu vou vender essas coisas todas aqui. Talvez eu guarde, sei lá. Pra quando eu faço um Knight. Mas se eu for fazer Knight, eu vou fazer Sword. E Fire Sword não é tão caro assim também, não. Mas, é isso aí, galera. Valeu pra quem viu o vídeo. Valeu pra quem acreditou em mim. Tá aí. Ó, F Solo Level 40. Mais um... Mais uma completada de objetivos pro Snorne. Que tem mais ainda. Vocês vão ver. É, vai ter mais objetivos ainda. Mas, a partir de agora, com a Quest completada... É isso aí. Eu vou voltar o Palével de boa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Curtam aí... O finalzinho. Valeu. Falou. Um abraço e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. E, se você quiser ajudar a divulgação, ajude a clicar no gostei, que está aí embaixo do vídeo. E, adicione também a sua lista de favoritos. Fazendo isso, você ajuda demais o canal a crescer. E assim, é bom pra mim e é bom pra você. Então é isso, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.